Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jo, do canal JoBelaFlor. Como vocês já viram aí no título, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo com algumas suculentas e as suas respectivas identificações. É um vídeo bem curtinho, espero que vocês gostem. Se você já gostou do assunto, deixa seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido você a estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de plantas. Vamos lá dar uma olhada no vídeo então? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, gostaram desse tipo de vídeo? Se gostaram, deixa aí nos comentários. Para mim estar sabendo, eu vou trazer de vez em quando um videozinho assim para vocês aqui no canal para estar ajudando você que é iniciante aí no cultivo das suculentas a estar identificando suas plantinhas. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!